Sobre prosperidade, por que algumas pessoas conseguem prosperar e outras têm dificuldade? Algumas montam negócios e fracassam, outras, qualquer coisa que elas colocam a mão, elas conseguem prosperar. Qual a diferença dessas pessoas aqui? O que nós possuímos diferente um dos outros? Bom, a primeira coisa é entender que tudo na nossa vida funciona a partir de um modelo mental. Aquilo que nós entendemos e acreditamos com verdade é o que vai direcionar a nossa vida. Então, se meu modelo mental é um modelo de dificuldade, provavelmente que eu vou repetir a mesma dificuldade. Então, para mudar qualquer coisa na sua vida hoje, em qualquer área que você tenha dificuldade, a primeira coisa é se conscientizar. Se conscientizar da tua capacidade de mudar qualquer coisa, da capacidade que você tem dentro de você e que você só não está usando devido às suas crenças. A capacidade que todos nós temos, todos nós temos uma capacidade enorme dentro de nós. Só que essa capacidade, ela é soterrada por crenças, pensamentos que vêm te acompanhando ao longo da tua vida, ao longo da tua jornada, que vai impedindo o teu crescimento. Por isso que o autoconhecimento é uma ferramenta maravilhosa para que você se conheça e entenda quais são as crenças, os conceitos que te limitam, quais são os medos. O que você teme, o que você tem que impede de você realmente de prosperar? Qual o motivo que você está repetindo sempre o mesmo padrão, o mesmo padrão financeiro, o mesmo padrão nos relacionamentos? Qual é a crença que está te controlando? Claro que isso não está no teu consciente, não está, está muito mais profundo, está no teu subconsciente. Porque a tua mente subconsciente, ela vai te comandar. Como assim, Andresa? O que é mente subconsciente? A mente subconsciente, você pode chamar também de mente emocional. É aquela mente onde o teu cérebro, ele não precisa pensar mais, ele age no piloto automático, para não ter gastos de energia. Imagina, eu fiz essa analogia esses dias com uma cliente minha, que ela me perguntou assim, Andresa, o que acontece comigo que eu tenho força de vontade, eu sou uma pessoa trabalhadora, Eu faço, faço, faço e a minha vida não consegue andar. Eu tenho alguma crença que está me controlando e eu quero descobrir essa crença. E aí eu fiz essa analogia com ela. Imagina que você aprendeu a dirigir. Então, quando você aprende a dirigir, você sabe que para arrancar o carro, você tem que engatar a primeira marcha. Bom, engatou a primeira marcha, você vai segunda, terceira. Só que agora, você está consciente que você quer aprender, quer dirigir de uma outra forma. Você quer dirigir, começar engatando a terceira marcha. Ah, Andresa, mas não dá para dirigir engatando a terceira marcha. Eu sei, eu só estou fazendo uma analogia aqui contigo. Então, quando você estiver consciente, você vai engatar a terceira marcha. Mas quando o teu cérebro te colocar no piloto automático, você vai engatar no teu carro a primeira marcha. Sabe por quê? Porque foi assim que você aprendeu. Então, o teu cérebro, para economizar energia, ele sempre vai engatar a primeira marcha no piloto automático. E você nem vai perceber. Quando você perceber assim, ah, eu queria ter engatado a terceira marcha, você já chegou no seu destino final. Porque o teu cérebro quer economizar energia usando a tua mente subconsciente. A nossa mente subconsciente tem um poder incrível. É por isso que é tão fundamental olhar através do autoconhecimento, através de meditação, através da EFT. Descobrir quais são os padrões inconscientes que te controlam. Quando você descobre esses padrões, quando você se torna consciente deles, você expande a tua consciência. Quando você expande a tua consciência, você muda. Você se torna consciente daquilo que estava travando a sua vida. E é um processo simples, só que você tem que limpar, fazer o desbloqueio emocional. Eu até estava conversando também com uma cliente essa semana, que me perguntou como era o meu processo de coach. E eu disse para ela, olha, o meu processo de coach, eu não trabalho só com coach no mental. Porque o coach, quando tem ferramentas maravilhosas, eu adoro coach. Mas não adianta fazer coach ficar só nas ferramentas no mental. Porque você tem que ir lá no emocional. Você tem que ir mais fundo. Você tem que ir lá na limpeza desses padrões. Então, com algumas ferramentas de meditação, até mesmo a própria EFT que eu uso dentro dos meus processos de coach, outras terapias que eu utilizo, eu consigo desbloquear esse emocional. Porque aí é nessa mente emocional que você vai mudar completamente a sua vida. Quando você descobrir a crença que está te governando, a crença que está te controlando. Não adianta ficar só no mental. Tem que ir além da mente. Quando você vai além da mente, você tem a solução para todas as respostas, para todos os problemas que você possa estar vivendo hoje. Para enfrentar todos os desafios que você tem. Porque você tem uma força enorme dentro de você. Você tem uma capacidade enorme. Só que pelo fato, muitas vezes, de você não acreditar pelas próprias crenças, pelo próprio conjunto de crenças que estão controlando você, você não acredita. E não usa todo o teu potencial, o máximo do teu potencial que existe dentro de você. Só que para isso, você tem que ir além da mente. Porque enquanto você estiver na mente, somente no mental, nada vai mudar. Não adianta fazer mais um curso, não adianta ler mais um livro, se você não vai além da mente. Por isso que dentro lá do meu curso, a terapia da riqueza e o método Ser Feliz é Ser Você, que é um curso específico de meditações e de limpeza emocional, desbloqueio emocional. Se você não ir além da sua mente, nada vai mudar. Vai ser só mais um curso. Por isso que esses meus cursos, eles tratam da meditação, eles tratam da AFT e principalmente dos desbloqueios emocionais. Para você ir a fundo naquilo que está impedindo o teu crescimento. Então, quando você faz um curso, por exemplo, o método que eu desenvolvi Ser Feliz é Ser Você, eu pego a base, a autoestima. Porque é a autoestima onde está tudo, onde estão todas as questões que impedem o teu crescimento, que impedem a tua prosperidade financeira, o teu próprio relacionamento. Porque isso pega a base, a infância, pega lá as crenças em relação ao pai, em relação à mãe. Se você teve uma mãe manipuladora, uma mãe muito crítica. A culpada não é a sua mãe, ela só passou aquilo que ela sabia, porque ela também é filha de uma outra mãe. Isso é muito importante entender para que fique claro, para não sair culpando, criticando e julgando. Então, mãe que tem filho preferido, mãe que se vitimiza, uma mãe muito crítica, a mãe que não consegue dar afeto, tem que limpar essas crenças, porque esses bloqueios, eles impedem o crescimento, impedem a prosperidade. Em outros vídeos aqui eu já falei sobre como a pessoa vai vender álcool, se ela não acredita naquilo que ela vende, ela não acredita na própria ideia, ela não acredita nela. Isso vem de uma falta de afeto, de carinho, paz críticos. Por isso que tem que ir lá na primeira infância, limpar esses padrões inconscientes. Muitos que você nem se lembra, mas estão controlando você hoje, porque o subconsciente, ele quer fazer uma reserva de... Uma economia de energia e ele vai trazer sempre, você vai sempre repetir o padrão daquilo que você aprendeu, dos teus modelos. Quando você limpa isso, quando você limpa esses bloqueios emocionais, a vida acontece num instante, tudo fica fácil, as coisas surgem, você entra em sincronicidade com o universo, porque você começa a pensar, você intenciona e as coisas começam a acontecer, começam a surgir, vem até você aquela dificuldade, aquilo que você estava vivendo, desaparece, porque você limpou. Aí talvez você diga agora assim, Ah, Andresa, mas eu não tenho problemas com meu pai, nem com a minha mãe, que bênção isso. Mas lá na tua primeira infância, você não lembra como era o seu pai, como era a sua mãe, como foi a tua educação, você não lembra quando você tinha dois anos de idade, três anos de idade, e por isso que você tem que limpar. limpar e isso, desbloquear. Quando você desbloqueia tudo isso, limpa, você tem esse alívio emocional, você consegue ir além da mente. Quando você vai além da mente, a sua vida começa a acontecer, você se conecta a todo o poder que existe dentro de você, toda a força que tem dentro de você, todo o amor que tem dentro de você, você se conecta com o pai, com Deus, com a sua centelha divina, você vai além do seu ego, e ser além da mente. E as coisas começam a surgir, acontecer na sua vida de maneira simples, de maneira fácil. Mas para isso, você tem que olhar para essa história, se tornar consciente, perdoar, limpar. E através da EFT, através de algumas meditações, que eu coloco lá dentro do método Ser Feliz é Ser Você, através de descobrir esses padrões, com exercícios próprios para isso, através das terapias que eu explico, que eu ensino, você consegue se libertar de tudo isso. Então, assim, enquanto você não se liberta, faça a oração do perdão, a meditação do perdão, tem aqui dentro do canal, uma meditação sobre o perdão, tem outras meditações também. Você pode ler o meu livro, Sete Segredos da Cura da Alma, que eu disponibilizo gratuitamente no meu site, Andresa Gonçalves, É só você entrar lá e você baixar. Tem outros livros meus também falando sobre prosperidade. Você pode entrar lá, baixar gratuitamente, assistir as aulas que eu disponibilizo, e ir já mudando os seus padrões. Quando você faz isso, a tua vida acontece. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link desse curso que eu falei agora, que são só de meditações. É um curso de meditações específico para liberar a ansiedade, liberar medo, medo do futuro, medo da doença, medo da pobreza, ansiedade. Você vai limpando todas essas crenças. Inclusive, lá, a segunda aula lá desse curso online, é só relacionada a toda a tua história que você tem que limpar com técnica específica para que você possa ir lá na tua mente subconsciente. porque você pode ter certeza que a tua mente subconsciente hoje comanda a tua vida. Você estando consciente disso ou não. Então, para não comandar, você tem que estar consciente todo o tempo. Você tem que estar no momento presente. Quando você está no momento presente, você está livre. Você está em atenção plena. E você também começa a mudar a sua vida. Também falo isso lá dentro do método, porque quanto mais presente você está, melhor é os seus resultados. Então, existem as técnicas justamente para isso, para você fazer essa limpeza. Se você gostou desse vídeo, se você acha que alguém que você conhece precisa entender quais são os padrões que está repetindo as dificuldades que está vivendo, curte aí o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você ama. Vamos fazer a corrente do bem. Tchau. 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 Tchau.